Eu vou em Sarnia! Qual foi aqui? Rapazinho, pode atravessar a rua, por favor? Entraram, vó. Cuidado com os buracos aí, que aqui é punk. Muitos buracos. Opa, outros buracos. Só vai pra onde? Onde é que eu vou? Que pariu negresco! Que senhora? Chefe! Claro que sou eu, tá maluco? Te peguei no flagrante de novo, tu ajudando velho a atravessar a rua, não é não? Eu não, patrão. Qual foi? Na moral, fazendo caridade de novo negresco, pelo amor de Deus. Fazendo caridade de novo, patrão. Tô mandando papoeta, mandando a coroa agora. Não vai entender nada. Arroba bolsa, os bagunhos dela tudo, patrão. Negresco, pelo amor de Deus, vou te mandar só um papo na tua lata. Tu tem que se ligar que tu é bandido, porra. Eu sou cruel, pô. Tu é cruel? Tu é a crueldade de pessoa. Como é que eu to de homem e tu sequestrou maluco? Que que tu fez? Não, sequestrei, patrão. Sequestrou? E aí, que que tu fez? Pegou maluco, levou de casa pro trabalho em 20 minutos. É Uber Black agora? Não, maluco, tava atrasado, patrão. Não, não é maluco. Pra não colar cincão na tua cara agora, só me responde uma coisa. Como é que tu tá assaltando? Assaltando, patrão. Me mostra aí como é que é então, vai. Como assim? Pega essa porra aqui, finge que é arma e me assalta, vai lá. Ih, tá maluco, vou conseguindo uns... Negresco, na moral, vou te dar um porradão, meu irmão. O que tá sem precedentes, na América Latina, vou acabar com a tua face. Vai me assalto ou não vai? Já é, vou. Então vou vir de lá tu me assalto. Porra. Vambora. Vamos dano, hein? Ai, os caralhos, os caralhos, os caralhos... Ai, perdeu o passado tudo aí, irmão. Os dinheiros... Desça a porra aqui, desça a porra aqui, não dá não. Negresco, se tu fica com uma atitude dessa, pra cima de vagabundo, meu amigo, vai colar dois tancão no meio da tua cara, e vai derrubar a tua arma no chão, vai pegar e vai te matar. Tá de sacanagem, porra? Fica a soltar direito, meu irmão, na moral, na pista aí, meu irmão. O maluco não quer saber de bagulho não, meu parceiro. Vai lá que eu vou te ensinar, vai. Vai lá, vem de lá. Vem de lá. Vem de lá pra cá que eu vou te ensinar como é que é. Vem. Qual foi, qual foi, qual foi, parou, 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 parou. Qual foi, perdeu, perdeu, não. Passa o bagulho todo. Não tem nada não, então fabrica, meu compadre. Tem nada não, irmão. Eu quero o bagulho todo agora, na moral, passa tudo qual foi, qual foi, na moral, perderam o bagulho. Eu vou te dar vários tiros no meio da tua cara, eu vou acabar com o tio, vou acabar com a tua vida, meu irmão. Tu vai perder tudo no bagulho. Nem morreu, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Tá vendo aí como é que é? Pode pôr ir no coração. Tá ligado como é que tem que ser? Caralho, patrão. Deu mais medo que os policia quando entram lá em barraco lá, patrão. É essa parada aí. Caralho fica até perpreto, papoeta. Tem que falar complexo mesmo, tá ligado? Que eu sou pomo. Alta piroclusidade, né, copadre, tá ligado? Eu me caguei todinho, patrão. É essa parada. Baralho pra porredo. Que eu te ensino a roubar assim, chefe. Que mesmo nada. Na hora eu magulhei que era muito pica no morro mesmo, tá ligado? A galera da facção antiga, patrão? Não, não. Era maluco que era lende, copadre. Velho dos sete. Caralho, quem é esses? Ah, meu parceiro. Essa daí é uma lenda que eu vou te contar outro dia, meu copado. Fala, meninos e meninas, garotos e garotas. Primeiramente, Diggy. Seguramente, curtiram o vídeo? Vídeo legal, pô. Maneirão, né, não? Vídeo do Canalwish, sempre como? Maneiro pra caramba. Mas eu vou falar pra vocês uma novidade aqui, ó. A peça do Canalwish voltou. Ah, moleque, tirando onda, meu parceiro. Ó, e a gente já vai começar na Barra da Tijuca. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Bar da Taverna do Dragão, na Infobarra. Você que é de Jacarepaguá, Barra, Recreio, Zona Oeste inteira, copadre, aparece lá, porque a peça tá irada. É stand-up, meu, do Alan Ribeiro, do Chesa Maracujá. Então vá lá, tira a onda e garante teu ingresso. Demorou? Ó, eu vou falar pra vocês uma coisinha aqui, ó. Segue a gente no Instagram. Tá aqui do lado do Instagramzinho aqui, ó. Acho que tá aqui ou aqui, ó. Não sei, não sei direito. Mas tá aqui, eu acho que aqui. Tá aqui do lado, ó. Instagramzinho, vá lá, segue a gente. A gente tá sempre botando informes lá. Dizendo a gente que tá a peça, sempre falando com vocês. Então vá lá, vem falar com a gente. Chega mais perto. Chega mais perto. Vem, vem. Demorou, ó. Vem, vem. Vem.